Eu bem sei que o meu caminho é não me prender a ninguém E tracei o meu destino só para poder ir mais além E longe de qualquer dor, longe de qualquer ferida Sem metade, sem amor, vou seguindo a minha vida Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu quero ficar Eu bem sei que o meu caminho é não me prender a ninguém E tracei o meu destino só para poder ir mais além E longe de qualquer dor, longe de qualquer ferida Sem metade, sem amor, vou seguindo a minha vida Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu quero ficar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu vou me encontrar Por isso estou, estou sozinho e é sozinho que eu quero ficar Sozinho e é sozinho que eu quero ficar Sozinho e é sozinho que eu quero ficar E aí